Música Estamos de volta com a antenada de pergunta hoje com o deputado Cabo Daciolo. Deputado, eu já vi você falar que você vai ser senador, governador e presidente da república em 2020. Ai Deus. Você vê a sua missão como uma missão divina? Você entende isso como Deus colocou e que isso é plano de Deus para a sua vida que você vai ser presidente da república? Olha, eu quando eu passei a ler bíblia, eu visualizei que você tem que sonhar. Ouse sonhar os sonhos do Senhor. Sonhe. Mas eu tenho como primordial na minha vida aquela passagem que fala o seguinte, busque primeiro o reino e todas as demais coisas eu vou te dar. Eu não estou preso a essa cadeira de deputado federal. Eu nem quero ficar sentado naquela cadeira por estar sentado naquela cadeira. Eu posso aqui dizer com clareza aos senhores. Hoje, a gente recebe ali várias propostas. Tu imagina um parlamentar que esteja sem partido. Como é que eu não recebo propostas ali? E as propostas são indecentes, mas eu não estou à venda. Se eu for, eu abro a minha conta bancária a todos os senhores, você vai ver lá um monte de empréstimo na minha conta bancária. Eu entro para aquela mensagem da Bíblia também que falou o seguinte, as pessoas vendiam tudo o que tinham, colocavam aos pés dos apóstolos, e eles distribuíam com todos de acordo com a necessidade de cada um. Eu pego tudo o que eu ganho, meu, o que é meu, e faço é dividir, meu amigo. Eu não estou preso a isso aí, nem quero ficar nessa cadeira por essa cadeira. Eu falo para Deus o seguinte, o que for da sua vontade, que assim seja. Hoje eu dou um valor muito grande para a minha família. Dói muito, eu tenho três crianças. Esses três dias que eu fico lá longe dos meus filhos, eu fico... me machuca muito. Inclusive, eu estou até levando a minha família para Brasília agora. Eu estou levando a minha família para Brasília e tudo o que eu observei lá no Congresso Nacional, eu observei com clareza. Só Deus para mudar o que está acontecendo com a nossa nação. Só Deus para mudar o mar de lã, a corrupção que está estourada no nosso país. Não tem homem nenhum para mudar isso. Não vai ter homem nenhum para mudar isso. Por isso eu até tirei um dos projetos que eu tinha no meu coração, eu já pulei. Eu pulei por quê? Porque eu visualizei que o deputado federal não tem poder. Ele não tem poder para mudar nada. Mas o senador também não tem poder, não. Ele não tem poder para trazer transformação. Então, sabe o que eu penso hoje? Eu vou lá para o impossível. Nosso Deus não é Deus das coisas impossíveis? Se for da vontade do Senhor, que assim seja. Eu não quero a cadeira pela cadeira. Eu digo para os senhores que eu sou o próximo governador do Estado do Rio de Janeiro, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Você vem candidato, então? Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com furo aqui, não tem nada. Eu creio. Mas no seguinte cenário. Por ser impossível para os olhos do homem. Porque hoje, para você ver, hoje, com as regras novas, um candidato para majoritária, ele vai ter que estar dentro de um partido que tenha nove deputados federais. Para você vir concorrer a uma majoritária, não é você querer vir. Você não tem que querer vir. Até para abrir a vaga para você vir, é complicado. Entendeu? Então, eu estou falando de três milhões de votos. Eu não vou pegar dinheiro. Eu fiz uma campanha com 42 mil reais. Foi a nossa campanha toda. E foi campanha na rua, com o povo. Eu não quero o dinheiro do sistema. Então, o seu próximo partido já está dentro de qualquer que seja ele, dentro do seu projeto de governador? Eu, na verdade, até o final do mandato, eu vou trabalhar e vou fazer luta para que nós não tenhamos a obrigatoriedade de ser filiado a um partido para vir no cargo de uma majoritária. O presidente da República dos Estados Unidos já pode vir candidato sem partido. Para quem não precisa de um partido para vir candidato? Mas, por exemplo, você vai se candidatar aí, talvez, com Crivella, talvez com Romário, talvez com Bolsonaro ou alguém da família dele, que são pessoas fortes, midiáticas, conhecidas principalmente do Rio de Janeiro, personalidades. Se, por acaso, você já vai bater de frente com inúmeros golias. Não estou falando golias no sentido pejorativo, o inimigo do povo de Deus. Nada disso. Mas gigantes dentro da política ou dentro da mídia. Se, por acaso, até o final, no último segundo, você não conseguir entrar por não ter partido, você já tem um partido para entrar? Olha, eu particularmente... A minha mãe é da Roça. Minha mãe é de interior de São Paulo. Eu amo animais. Eu sempre tive cavalo, vacas, galinha. Eu falo com a minha esposa, filha, em alguns momentos, eu... Eu, há dez meses, em alguns momentos, eu pensei em pegar a caneta, devolver a caneta e pegar a minha família e ir para o interior. E falar, filha, vamos orar, porque só Deus aqui para dar solução. Eu fico visualizando de que forma eu fecho meus olhos e me encontro nesse desafio com esses gulichos que foram citados. Tem uma passagem da Bíblia que ele fala assim, meu filho, quando você estiver lá, você abre a tua boca e deixa que eu falo. Eu preciso ir para o debate. Me deixe no debate. E vamos deixar Deus falar. Vamos ver para onde nós vamos. Eu tenho que ir para um debate. Eu não preciso de dinheiro. Uma vez eu falei para algumas pessoas que já estão na política há muito tempo, essa política do nosso país eu não quero aprender. A forma que nós adotamos nossa política, eu estou fora. Essa aí eu não quero. Eu quero o sobrenatural. Vamos viver e respirar esse sobrenatural. Ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Senhor, o Congresso Nacional tem uma chamada bancada evangélica, que em tese, em tese, entre aspas assim, representaria a igreja. E a gente percebe que você tem uma postura como cristão, como evangélico. Você se sente inserido nessa bancada? Qual é a tua opinião sobre essa bancada? Essa bancada representa a igreja? Qual é a sua opinião? Olha, eu não faço parte de nenhuma bancada. Nenhuma bancada, eu não faço parte. Aí eu vou te responder dentro da palavra de Deus, que diz o seguinte. Naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, eu falei em teu nome, eu curei em teu nome, profetizei em teu nome. Ele vai falar assim, ó, afaste-se de mim, pois eu não te conheço. Eu paro por aí. Faltou o maldito, né? Faltou o maldito. Apartar de mim, maldito, porque não vos conheço. Dá-se, eu vou te falar uma coisa. Você, como cabo bombeiro, uma instituição que eu respeito muito, porque eu tive a oportunidade de doar bons dos meus anos à polícia militar do estado do Rio de Janeiro, conheça a segurança pública de perto, e no teu projeto, como se eu estivesse falando agora com o governador. O que o senhor governador vai fazer com o OPP? Porque muitos dos meus amigos estão basicamente encurralados dentro de containers, comendo comida estragada. Cada vez que existe uma baixa num combate, um fuzil é apreendido, é menos um fuzil. Literalmente, eles são alvos, ainda que as pessoas estejam dizendo que a polícia está corrompida, que ela corrompe, que ela faz, que ela acontece, na verdade, a gente tem que se colocar do lado de lá. E o que está acontecendo é que a garotada está saindo mal formada do Cefap, e está sendo jogada num combate que eles não conseguem mais enfrentar. Essa política de enfrentamento com aquela presença não funciona mais. O que o governador da Ciolo faria? Eu posso dizer aqui com certeza, absoluta de certeza, que a OPP é uma grande farsa, uma grande mentira. E eu vou dizer aqui como é que nós daríamos a solução para tal. Na época dos meus pais, dos nossos avós, os jovens, nós nunca tivemos aí, nunca valorizamos a educação do nosso país. Mas nós tínhamos algo positivo, porque o jovem, ele completava 18 anos, ele ia para o serviço militar. No serviço militar, aqueles jovens aprendiam civismo, patriotismo. Hoje, a nossa nação, nossos jovens, perdemos identidade. Nós perdemos identidade, nós não conhecemos a nossa história. Nós perdemos o amor da nossa pátria. Nós perdemos... O que está acontecendo? O jovem não é abraçado mais pelo serviço militar obrigatório. Esses jovens, então, passam a ser abraçados pelo tráfico. Hoje, o nosso jovem, completo de 18 anos, não tem... Hoje, para um garoto, que está com recurso, que teve uma boa educação, que teve a oportunidade de pagar um colégio particular, fez um curso de inglês, tem informática, e o mercado de trabalho já está difícil. Tu imagina para o garoto que nasce dentro de uma comunidade, sem uma educação, sem um acompanhamento, o amor ao próximo, sem o... Esse jovem, ele acaba completo de 18 anos. No passado, ele ainda tinha um serviço militar para dar um caminho. Ali dentro, aquele garoto, ele aprendia um curso profissionalizante, aquele jovem, ele saía dali com uma profissão, ele tinha uma direção. Hoje, não mais. Hoje, falta comida dentro dos quartéis. O que nós estamos vivendo hoje no estado do Rio de Janeiro que tentam esconder? Nós estamos vivendo uma guerra civil. Uma guerra civil. Convido os senhores para sairmos daqui agora e vamos para dentro do alemão. Vamos dar um passeio por ali, vamos ver o que está acontecendo ali. Hoje, nós precisamos... Eles falam assim, vamos fazer novos concursos, vamos colar quantidade. Não é quantidade, é qualidade. Se nós pegarmos um grupo específico de militares e dermos formação e qualidade de vida para esses militares, você sabia que os militares do estado do Rio de Janeiro, eles trabalham mais de 240 horas mensais? Nós conseguimos aprovar agora, semana passada, na Constituição, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, um projeto onde, ou melhor, um requerimento para que haja uma comissão para que nós venhamos fazer essa denúncia na Comissão Internacional de Direitos Humanos, porque não é respeitado o homem como cidadão. Tu imagina, o militar mora no interior do Rio, ele trabalha aqui na capital, ele tem uma escala de serviço de escravidão, de escravidão, esse rapaz, ele está distante da família e se não bastasse, tem um salário que é péssimo. Então, é um salário ruim, é a qualidade de trabalho ruim, é uma guerra civil acontecendo e não se faz nada. Então, eu coloco o seguinte, se nós pegarmos os nossos profissionais e melhorarmos o grau de conhecimento, a Constituição Federal, ela tem que ser de conhecimento de todos que estão ali. Você tem que melhorar a qualidade, bota um terceiro grau, bota um plano de carreira único, onde todos entram como soldado e saem como coronel. Então, são coisas que você pode fazer e acrescentar que é muito grande. Hoje, se você colocar uma escala digna para o militar, hoje, mais do que salário, o que o militar do nosso Estado, ele pede é uma escala digna. O militar, ele não tem, o militar, ele está trabalhando, tem militares, aquele policiamento ordinário, o garoto fica de segunda a sábado de serviço e folga um dia, porra. Quem é o trabalhador que faz isso? Se não bastasse, o cara sai para trabalhar e não sabe se vai voltar. E trabalha em pé, né? E trabalha em pé. E sai para trabalhar e não sabe se volta, porra. Não sabe se volta. Então, são coisas que estão acontecendo, está nos olhos de todos nós. é muito fácil de encontrar um culpado. Eu digo até mais. Eu toquei um assunto polêmico que foi tocado até que o pessoal, junto com aquela questão que eu falei que todo poder emana de Deus, teve um outro assunto polêmico que eu toquei, que é aqueles militares do Casa Marildo. Isso. Aqueles militares do Casa Marildo estão presos numa prisão preventiva há mais de... estão dois anos presos. Uma prisão preventiva nós estamos falando de 181 dias, senhores. O que aqueles militares estão fazendo presos até agora? Os senhores sabiam que tem militares daqueles ali que estão presos que tem foto que comprova e mostra que o militar não estava no local do crime. Ele não estava. Onde coloca toda a situação, o militar estava em outro lugar, no mesmo horário, tem foto, tem tudo. O que aqueles militares estão fazendo presos até o momento presente? Por quê? Posso falar uma coisa? Aquele major Edson Santo, nós precisamos conhecer aquele major. Era necessário que todos conhecessem aquele major. A UPP, quando ela é instaurada no Rio de Janeiro, ela começa como modelo a UPP da Rocinha. aquele oficial, ele tinha uma ligação com a população e falava de Deus ainda. Na rádio, ele colocava lá a palavra de Deus, falando de amor, falando de Deus. E ele colocou o telefone dele pessoal à disposição da população, para que a população estivesse acontecendo qualquer coisa de errado e falasse com ele. E aí a população começou a ligar para ele, aquele homem começou a prender os bandidos sem dar um tiro. Ele buscava os bandidos em casa, porque a população falava é fulano, mora em tal lugar. No dia que Amarildo sumiu, na 15ª DP, salvo engano, naquele dia tinha mais de 30 presos que o Major Edson tinha preso sem dar um tiro. Então isso tem que ser averiguado. Eu falei com o Marcelo Freixo, que é da Comissão de Direitos Humanos, vamos lá fazer uma visita aos garotos, vamos lá saber, os direitos humanos é para todos, o militar também é cidadão, pô. Vamos ouvir essa história, vamos ouvir o outro lado, pô. Deveria ser para todos. Deveria ser para todos, entendeu? Então esse é um fato. Esse é um fato, porque era interessante nós, a população, o homem, o povo carioca, querer saber, cadê o Amarildo? Vamos saber, cadê o Amarildo? Por que aqueles homens estão presos em uma prisão preventiva há dois anos? Profeta Daciolo. A gente vai para o intervalo, mas antes eu quero deixar uma pergunta no ar. E quando eu falo profeta, sem nenhum, por favor, entenda, sem nenhum sentido pejorativo. Estou utilizando os últimos vídeos que eu vi no congresso a seu respeito. O senhor traz um linguajar extremamente profético. Como profeta, todo profeta, na Bíblia, tem dificuldade em lidar com o pecado, ou quer sempre trazer a nação para o rumo correto. como um profeta governador conseguirá lidar com classes como que fazem parte da população, que são seres humanos, que tem direitos e deveres, mas que não tem nada a ver com o cristianismo e pelo contrário, defende a deturpação da sociedade nas suas maiores escalas possíveis. Como um profeta em favor do povo lidaria com isso? eu pergunto para você assim que a gente voltar e a gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria mais, mais boas novas mais, mais paz de Deus para mim e aí